Você fala tudo aqui, mas como é que vai resolver a Cracolândia? Que eu nunca vi uma história que tava parecendo o Walking Dead lá. Você tem alguma solução? Alguma estratégia? Só fazer um complemento que eu queria perguntar também, porque muito se fala só da questão da saúde, mas nada de efetivo se fala sobre a questão dos traficantes que tão lá dentro mesmo, dessa parte. Fala mais questão de saúde aí, complementando só. Tem até as imbases aí, Luque, pode colocar. Cracolândia, o que tá acontecendo? O Dora já falou, não resolve em dois dias. Não resolve em dois dias, obviamente. O Dora foi lá, quase mataram. Olha isso, um arrastão. Isso aí parece filme. É um problema de uma certa complexidade, certo? Enorme complexidade. Em Lisboa havia um local chamado Casal Ventoso, uma praça que tinha fixo 5 mil drogados desse. Fim de semana chegava a 10 mil. Demorou uns 15 anos pra resolver. Resolveram. Mas tivemos isso também na Áustria. Se você é próximo do centro de Los Angeles, o pessoal tá ocupando enormes áreas lá. Toronto tem uma Cracolândia. Pra você ter uma ideia de como é que tá o negócio de droga. Então esse é um problema sério. Mas vamos lá. Eu dei uma entrevista uma época na televisão aí e falei, bom, olha, isso foi antes da campanha. Falei, vou arrumar um cargo pro vice-governador. Isso é um problema pro vice-governador cuidar. Parece que tá acontecendo no governo aqui do Tarcísio. Primeira questão, a chave pra solução é da prioridade do governo. Isso o Tarcísio tá fazendo. Já é um enorme avanço. Sim. Ele colocou o vice-governador. O vice-governador está acima dos secretários. É, ele esteve aqui. Então ele pode trabalhar tanto a segurança como a área da saúde, a área social, fazer as interliguações com as prefeituras e até com o judiciário, Ministério Público, etc. Então, é necessário, desculpe, é necessário essa coordenação contínua. Eu trabalhei, conversei, eu era parte de um conselho da Secretaria de Segurança Municipal, tinha um coronel muito bom que tava cuidando dessa questão da Cacolândia. Já teve 4 mil fixos, hoje tá em torno de 700. Quer dizer, já houve avanço nesse sentido. Mas é necessário ter esse plano e continuidade. Me parece, recebi essa informação, que o governo do estado já designou 200 funcionários de apoio social. Fora a parte da PM, fora a parte da investigação. Já prenderam mais de 200 traficantes lá. Eles continuam insistindo. Então, o problema é ter um plano e continuidade. Como tudo em segurança. Não dá pra você ficar, o que nós vamos fazer hoje? Já não sei, vou, sai da minha cabeça. Precisa ter um plano, precisa ter meta, continuidade e, claro, pra isso, você precisa ter responsáveis. Quando você tem uma área muito problemática, qualquer lugar do Brasil, vamos falar de São Paulo, você designa um cara bom pra resolver. Nós vamos falar do Jardim Ângela. Eu tinha um levantamento em 1998. 195 assassinatos. Jardim Ângel, Capão Redondo, da Zona Sul de São Paulo, hoje está com 350 mil habitantes. Uma cidade praticamente grande. De 195 caiu pra 26. A PM triplicou o efetivo, botou um cara bom, porque tinha um sargentão da rota, que era meio problemático nos confrontos, vai chefiar o posto comunitário do Jardim Ângel. Lá a boca era quente, é quente, né? A boca é quente lá. É, mas nós estamos com o índice do Capão Redondo igual ao de Florianópolis, de homicídios. É sete mortos por 100 mil.